Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu tô aqui porque eu vou te mostrar 5 mods para melhorar a sua jogabilidade no Starter Valley. Também espero muito que vocês gostem. Se você não viu o outro vídeo de mods, eu vou estar deixando nos cards e como instalar também vai estar nos cards. Bom, então bora pro vídeo. Tenho certeza que vocês vão amar esses mods que não tira nem um pouquinho da graça do jogo. O primeiro mod é um mod que eu considero muito engraçado, gente, porque isso aqui é de rir mesmo, tá? Ó, vou passar aqui por trás. Olha aqui. Cara, a gente pula, ó. Só que eu pulei a árvore? Eu pulo a árvore. O que que é isso? A gente pula as coisas, gente, e a graminha se mexe, olha, com impacto. Gente, o que que foi isso? Eu voei, eu não pulei, eu voei, ó. Só não dá pra pular pra... Deixa eu ver se dá pra gente passar aqui. Ah, não dá. Lá no Rancho da Marne, velho. Vamos lá, ó. Ó, o Rancho da Marne. Vamos ver se a gente consegue entrar aqui com as vaquinhas. Que tudo! Aqui, ó, não tem nada, gente. Nossa Senhora! Gente, é demais esse mod! Pra quem quer dar risada, meu bem, tu vai rachar. Então aqui a gente consegue, ó. Gente, isso aqui é tudo, tudo! Olha quanta Marne! Gente, eu amei esse mod. Pra mim, assim, ele é um dos top. Adoro jogar com ele. Ele é super legal, gente. Gente, facilidade, ó. Nossa! Opa! Opa! Só vou pulando, eu posso tá caindo rio? Infelizmente, o Cerro Vale ainda não tem essa possibilidade, mas um dia vai ter. Próximo é muito legal. Muito legal mesmo. Vou colocar um aqui. Vou vir aqui na minha fazenda e vou colocar um aqui. E dentro desse aqui eu vou colocar algumas coisinhas. Ok. Tô aqui pescando e quero guardar peixes. O que eu faço? Posso criar um baú aqui. Aí você criou seu baú. Você acessa ele. E você consegue, gente, ó. Acessar o baú lá. Entendeu? Por exemplo, você tá na ilha. E você esqueceu alguma coisa má, velho. É só você acessar os baús. A gente consegue acessar a geladeira e o baú lá que a gente colocou. E aí como eu tô na floresta, eu consigo acessar da floresta. Além da gente conseguir mudar a cor dele por aqui. Que isso já é do próprio jogo mesmo. A gente consegue nomear. Então esse aqui, ó. É da Marni lá. Eu tô na Marni, tô na casa da Marni. E aí você pode esconder esse baú. Você terá que achar o baú para desfazer isso. Olha que legal. E ordem. Então, ó. Salvar. Ok. Entendi. É isso, gente. Top demais. Eu amei. E aí você pode colocar aqui na categoria, né? E a ordem tá ordenhar, ó. Ordenar. Cara, caso você tiver vários baús nesse mesmo lugar, vai ficar no topo e tudo mais. Muito legal esse mod, cara. Porque se você esquecer alguma coisa, você tá na Ilha de Egipto. Se você esquecer alguma coisa, você tá na caverna. É incrível. Incrível. Bora pescar? Vou pegar aqui, ó. Uma vara. E vou pescar com vocês. Pra vocês verem que quando a gente pesca, a gente não sabe se a gente tá pegando o peixe que a gente quer. Às vezes a gente tá atrás de um peixe específico e fica lá pescando, 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 pescando. E não vem o peixe. E a gente quer desistir do peixe. Mas e se for o peixe? Fica aquela dúvida. Olha ali do lado. Tá vendo que tem esse pontinho de interrogação? Caramba. O que que é isso aí? Vou mostrar pra vocês, ó. Peguei o peixe. Peguei um peixe só. Vou pescar novamente. Pesquei de novo. E é um peixe só. E ali vai mostrar que é o peixe só. Então, caso eu estiver atrás de outro peixe e ver que é um peixe só, eu posso desistir da minha pesca. Vocês não estão entendendo? Aí, por exemplo, se eu pesco um peixe diferente e deixo em outro lugar pra ser um peixe diferente. É um peixe diferente. Então, não é um peixe só. Não é um peixe que eu peguei. É um peixe novidade pra mim. Vamos ver qual que é se eu consegui pegar ele. Ó, e realmente não era um peixe só. Era uma sardinha. Então, esse mod eu amei ele porque ele é muito prático. Agora, tudo acontece aqui na carpintaria, gente. É o seguinte. Você vindo aqui na Nome, construindo o estalço dentro da fazenda, você consegue uma garagem para trator. Você precisa de 20 barras de ferro, 5 barras de irídio e 5 pilhas. Vou pegar tudo aqui, então, ó. Olha o nosso trator aqui. Vou pegar ele. Ó. Ele é veloz. Se eu tô com uma foice na mão, quer andar? Olha isso. Eu vou quebrando. Mas ele é igual o cavalo, sabe? Ele é gordo. É óbvio que tinha que ser, né, gente? Ó. Eu vou tirando tudo. Se eu tenho silo, no caso, vai ser transformado em falha. Agora, se eu tenho a picareta na mão, a minha picareta vai quebrando. Ó. Não gasta energia. É o primeiro ponto que a gente percebe aí. Mas tá tudo bem, né? Eu acho que não gasta. Deixa eu ver se eu tô com mod. Ah, tá. Vamos ver, ó. Se gasta energia, ó. Não. Não gasta energia. Consigo quebrar, ó. É, ó. Só que essas árvores aqui não quebram, não. Entendeu? Eu acho que talvez o toquinho quebre. Mas, ó. Top demais. Ara também. Olha isso. Ele ara também. E rega também. Sem consumir água do regador. Gente. Pode ser apelativo? Pode. Mas, gente. Vai ter uma hora do jogo que você vai ter 150 mil. Então, você vai estar bem da vida demais. Isso vai ser muito útil pra você. E ele... É isso, gente. É tipo um cavalo, só que é um trator com muito mais funcionalidade. Isso ajuda demais, gente. Eu adoro. Eu adoro esse mod. Sempre tô usando ele. Sempre tô usando ele. De verdade. Bom. Passa um mod. Se alguém aqui no PR comprar uma mochilinha pra mim? 2 mil ouros pra mais... Pra ter 24 espaços. Ok. Se eu comprar a grande... 10 mil ouros pra ter 36 espaços. O jogo acaba por aí. Isso tem no jogo já. Mas esse mod adicionou mais uma mochila pra você ter 48 espaços por 50 mil ouros. É um valor muito alto. Mas é um valor justo, né? Porque é um negócio novo. Um negócio diferente. Um negócio que estuda pra caramba. Vou comprar aqui. E mostrar pra vocês aqui no inventário. Olha isso. Agora você tem 4 espaços. 4 fileiras com 48 slots. Gente, isso aqui é tudo. Isso aqui é tudo que eu não precisava, velho. Agora você pode minerar, meu bem. Pegando tudo. Todo loot de monstro. Tudo que você quiser. Pode pegar alga marinha, alga verde, alga branca. Alga de tudo que você quiser. Pra você ficar mais comendo, sabe? Pra tirar espaço. Gente, é tudo esse mod. E esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Me conta aí se vocês gostaram da seleção de mods de hoje. Se vocês querem mais mods, comenta aqui nos comentários o que eu posso trazer. E caso você queira, tipo, ah, eu quero mod pra isso, aquilo, 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 aquilo. Eu vou procurar e vou trazer. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Beijo pra todo mundo. Tchau, tchau. E fui. Tchau, tchau. Tchau!